Senta aqui, tu tá querendo me bater? Agora vai entrar os empatetados Os empatetados? É, lógico que não é a gente, né? É, mas a gente, não tem nada de pateta em nós, né? A gente veio aqui, como é que é, não sei o que de livro Nós viemos aqui falar sobre livros Ih, você sabe falar sobre livro algum, rapaz? Sei Sabe nada? Livro é aquele negócio que a gente pega pra ler Olha as gravuras dele assim Tem gente que vai no banheiro e tira as folhas pra fazer alguma coisa Tira também, pra poder limpar Tira Pra poder limpar a consciência Nunca tirei, não Aí fica lendo pra poder limpar a consciência, não é? Pois é, pois é, tanta coisa que existe, né? Eu nunca limpei minha consciência, não É, quando tá lendo o livro assim no banheiro, pega o papel de livro pra limpar a consciência 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 fica na cabeça Na cabeça Não Não interpretem mal Não interpretem mal Mas, falando em consciência, você hoje está consciente Você nunca foi consciente, você nunca foi consciente Bom, pra mim ficar consciente, eu vou ter que saber o que que significa a palavra consciente E eu não sei Consciente Consciente é quando a gente, é, é, como é mesmo? Não tenta explicar que você não sabe, não Normalmente você não sabe de nada Eu sei de tudo, rapaz Eu falei consciente, eu falei consciente porque eu sei o que que é consciente, joelho Fica só assistindo novela, novela, novela Por quê? Consciência Uma por 35 por um real Não dá Ciclos